E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Estou hoje, como prometido, com a vereadora Juliana Alves, mais conhecida como Juliana do Taxi. E não deu pra começar o bate-papo no horário 7h30, ela teve um compromissozinho, mas já resolveu estar aqui cumprindo com a sua palavra. E eu estou aqui para lhe apresentar a nossa vereadora de Duque de Caxias, Juliana Alves. Fala um boa noite aí pro pessoal, Juliana. Boa noite, gente. Muito orgulho de estar aqui junto com o meu amigo Gleis Alvo, que tem um sonho, né? Que a gente também sonha junto com ele, da Crest, da 5 de Maio. E eu não poderia deixar de estar aqui, como eu prometi, é quase um mês atrás, e estou aqui pra responder algumas perguntas. Então, gente, vamos lá. O som está legal aí, né? Alô, Ferrão? Está sem som, ó. Está vendo? Tem que falar, porque... Espera aí, Ferrão. Melhorou o som aí, pessoal? Dá um alô aí, dá um coraçãozinho, alguma coisa aí, pra ver se o som está melhor, por favor. Está sem som. Só sou um pouco tímida, né? É. Daqui a pouco você se solta. Espera aí. Gente, confirma aí. Ah, voltou. Beleza. Vamos com tudo. Gente, ó. Vereador, Juliana, eu costumo dizer o seguinte. Que não é vereador do bairro. Ele é um vereador de toda a cidade do Caxias. Porém, né, Juliana? Porém. Nós acabamos, assim, nos identificando com as pessoas próximas, que lutam junto com a gente. E eu tenho certeza que a Juliana é uma dessas pessoas, né? A Juliana não vai fazer politicagem. Se fizesse, eu nem aqui chamava. Olha, quem me conhece, trabalho com cobrança. Né? Esse discernimento meu está apurado para isso. Eu não iria chamá-la aqui na página pra fazer lobby, né? Pra politicagem. Então, Juliana, vamos começar as nossas perguntas, dar um boa noite de novo aí, que tem gente chegando aí. Enquanto eu pego o meu papel, por favor. Você é maneiro, né? Nunca fiz. É. Vamos lá. Como tudo começou? Fala aí, Juliana. Então. Como foi a sua entrada na política? Então, meu pai, ele lutou 16 anos pra ser vereador. E tinha um sonho. Eu falo nele, já choro. E com um ano e cinco meses, ele foi assassinado. Aí meus irmãos decidiram que seria eu. E a gente... Muita gente não acreditou por ser mulher. Entramos num partido onde o candidato Fernando Figueiredo tinha 8 mil votos. E a gente venceu de primeira. Fomos os... Eu falo a gente, porque é minha família. Fomos o quarto mais votado do município. Tivemos 7 mil e 600 votos. Na primeira eleição sua? Na primeira eleição. Gente, pra quem não conhece, é Tião do Táxi, o pai dela. Meu pai tinha um sonho de ser vereador. Quando ele casou com a minha mãe, minha avó era subsecretária do município. E falava, vai casar com um motorista de ônibus, um taxista, pé rapado. Mas ele ali, no táxizinho dele, ele construiu muita coisa. Eu ouvi muita coisa sobre o teu pai. E assim, ele junto com a minha mãe ensinou a gente a ter humildade. Não passar por cima das pessoas. E assim, a gente leva a nossa vida. E assim, estou no meu terceiro mandato. Terceiro. E estou baseando o quê? Os sonhos do meu pai. Que sonhos ele tinha? Do bairro crescendo um posto de saúde. De o bairro ter uma escola profissionalizante. A gente está ali no meio, no Vila Beira Mar, Vila Operária. E a gente sabe que hoje as ofertas para o lado ruim são muito maiores do que das boas. Então, ele sonhou com uma escola profissionalizante. A gente conseguiu colocar dentro do bairro. Quanto tempo, mais ou menos, nessa luta da escola? No meu primeiro mandato. Eu já entrei, o meu primeiro mandato, graças ao prefeito Austin Reis, ele... O sonho do meu pai, ele realizou na hora ali. Abrimos uma fundec, onde tinha curso de cabeleireiro. Eu não sei não, no Vila Mar. Mas, infelizmente, foi fechada. Ah, tá. Quando aquela... Eu vi um cliente lá naquela área lá. Eu nunca vi, não. No meu segundo mandato, a gente ainda... No primeiro mandato, eu sem mandato, a gente já ganhou a fundec. Sim. No... No... É, aí o prefeito conseguiu manter. Agora, no segundo mandato, o prefeito não conseguiu manter. Então, era num prédio nosso mesmo, porque a gente nunca cobrou a mugel da prefeitura. Ah, eu sei já. Lembrei. Tô lembrado sim, Juliana. Tô lembrado. E consegui ali trazer dois postos de saúde pro Beira Mar, por indicação. Vim fechando. Calma aí, vamos lá. Nessa fundec aí, essa escola profissional, às vezes, me interessa muito saber disso. Você acha, você, que isso foi apenas pra ter uma escola, pra dar um lobby no bairro? Ou você viu as pessoas sendo usufruírem desse benefício, né? Pessoas aprendendo. Você conseguiu enxergar isso? Consegui. Conseguiu? Hoje eu tenho pessoas no bairro que fazem fotos, são fotógrafos que fizeram curso ali dentro da fundec. Legal, né? Cabeleireiros, manicures. Tinha inglês, espanhol, português pra concurso. Eu tenho a Aline e a irmã dela, Ana, que passaram pra escolas técnicas que fizeram preparatório ali dentro. Então, temos histórias concretas. E do posto de saúde, vamos lá, posto de saúde, dois postos de saúde. Então, no meu primeiro mandato, o prefeito honrou, chamou, falou, foi o sonho do seu pai, vamos continuar. Nós conseguimos abrir um posto dentro da Vila Beira-Mar, no Dois Irmãos, um PSF. Ah, esse eu conheço. E do lado de cá, no Beira-Mar mesmo, atrás da Igreja de São Pedro, inauguramos com o CRAS. Lindo. Juliana, você como vereadora, me explica. Qual é a diferença que tem do posto de saúde, PSF aí? PSF? O que que... Fala aí pra gente, por favor. O PSF, diferente da unidade básica de saúde, o PSF, ele tá restrito a atender uma certa região. Sei. Eu, a Secretaria de Saúde... Que está localizada? É, o Ministério da Saúde... Quer que eu desligue a água? Vai falar. Não, eu queria um pouquinho de água. Água, aperta. É, o Ministério da Saúde, ele manda verbo. O PSF é a maior riqueza que nós temos em todo o município. É onde entra mais dinheiro. Então, temos que lutar pra abrir mais PSF. Só que, ao mesmo tempo, a população não entende o que vem a ser um PSF. Eu também, como vereadora... Eu fico confuso. Eu também, como vereadora, eu não aceito. Por quê? O posto tá ali e só pode atender... Reduzido, né? Aquela região. Entendi, entendi. Aí você, aqui na 5 de maio, não tem o PSF? Não tem. Aqui não tem nada, ô Juliana. Aí você tá precisando numa consulta de pré-natal, no PSF do Beramá tem. Por que que você não é atendido? Essa é a minha briga. Tinha que mostrar a conta de luz, algo assim tipo? São cadastradas, são famílias cadastradas, tem os agentes comunitários que visitam, o médico vai em casa. E hoje, eu brigo, a Secretaria de Saúde fica assim, Juliana, você tem que entender. Por quê? É diferente de unidade básica. Unidade básica, nós temos ali na Vila Operária. Aí você daqui, você pode sair pra uma consulta num dermato. Ele tem especialidade. O PSF é só clínico. Então, é a forma da prevenção. É melhor prevenir do que remediar. Não mostra esse copo aqui, não, que esse copo tá muito feio aqui. Pelo amor de Deus, Juliana. Tá limpo, mas tá muito feio. Escritório de homem é fogo. Mas eu ainda não entendi, Juliana, me perdoe. Não entendi qual é a diferença. Então, vamos lá. PSF são as famílias cadastradas no posto. Deve ter uma campanha, um dia exato. São ruas. O Ministério da Saúde dá tantas ruas. Tem uma equipe pra atender tantas ruas. Dois equipes, tantas ruas. Três equipes. Se cadastrou, fechou, amarrou. Isso aí. Se você morar naquela rua, você tem que ser cadastrado. Eu entendi. Por mais que você não precise, você pode usar. Mas deixa eu falar. Aí, com essas vagas preenchidas, eles seguem um planejamento. Vamos consultar, vamos fazer exato periodicamente. Marcam. É marcado pra você ir. E o outro? O outro é quadro. Esse é o PSF. O outro... O Unidade Básica da Saúde são os pós-saúde. Direto de tudo, né? Que pode ser tanto 24 horas como... Tá, atende de tudo agora. Ambulatorial de... É mais um ambulatorial controlado, PSF. Isso aí. Pra controlar direitinho pra evitar problemas. Só atende aquelas famílias. Agora você falou um negócio. A 5 de Maio não tem nada. Não é eu que não tá rolando. Não tem, Juliana. Não, mas deixa eu te falar. Não começa, não tem. Eu sou nascida e criada no Parque Duque. Hoje eu moro na 25, porque eu casei, tem minha família. Mas ali o Parque Duque é o bairro mais rico de Duque de Caxias. Você conhece o Parque Duque? Perfeitamente. E nós não temos uma praça. Me mostra uma praça. Me mostra uma escola municipal. Me mostra uma creche. Me mostra um posto de saúde. Me mostra uma quadra poliesportiva. Não tem praça. Eu falei só o município. Não temos. O que é Parque Duque? Parque Duque? Me explica aqui agora. Vamos lá. Vamos lá. Garagem da Prefeitura. Pega Brigadeiro. O outro atravessou. Entrou ali. Floriano de Rodói. Barbosa Rodrigues. Evaldi de Souza Medeiros. E aquela parte lá? Próximo lá. Campo da Paz. Campo da Paz. O Parque Duque é um bairro. É um bairro. Que tem a status. Aí pra mim, Juliana. O Parque Duque. Tudo pra mim é beira a malia. O Parque Duque nós temos a status. Nós temos o Caxias Dó. Nós temos a Kia. A Peugeot agora foi embora. Mas nós temos a Metalúrgica. Nunes Figueiredo. Nós temos muitas empresas ricas ali. E nós não temos nada. Nada, nada, nada. E a minha briga é essa. Eu falo que eu não vou sossegar enquanto o Parque Duque. Da status lá na Parque Duque. Isso. O Parque Duque não tem nada lá. Não é só a 5 de maio. Minha mãe mora no Parque Duque. Na rua Barbosa Rodrigues, 803. Minha irmã Carol. São moradoras lá. E assim, são poucas ruas. E eu briguei muito pra essas ruas serem atendidas pelo PSF. Olha aqui a pergunta do Roberto Ferrão. Você que é morador aqui do bairro. O que você nos aconselha para conseguir uma creche aqui no bairro de Nujem do Porto e um posto de saúde? Juliana, olha só. A nossa página eu criei num momento de dificuldade minha. Eu fiz uma operação do joelho. Pra mim poder ter uma vida melhor. Aí fiz uma página e comecei a compartilhar. Creche da 5 de maio. Por quê? Era muito pedido de carros pra divulgar que estavam sendo assaltados. Um monte de coisa. Falei, vou dar um nome diferente. Vou dar creche da 5 de maio. Porque eu entendo que um bairro que não tem nenhum tipo de serviço público favorece isso aí que você falou. Uma vida ociosa, vagabundo rodando, a probabilidade de envolvimento com o crime é muito grande. E aí eu parei pra pesquisar o bairro. Aqui no bairro somos 20 mil pessoas. É, em Nujem do Porto e Bela Vista. Votantes tem 13 mil pessoas. Aí tem Prainha, Baixo Capalheiro, Parque Lafaiete, que é colado nisso tudo. Só temos uma creche, Juliana. Uma creche funcionando meia boca. Não é meia boca. Funcionando na capacidade plena dela. Mas não atende a galera. Não atende essa região toda. Por quê? Porque só tem uma creche na Prainha. E a demanda é muito grande devido a essa quantidade de pessoas. Eu acho. Eu acho. Que a nossa causa é justa. Tá na Constituição. E um dos motivos que eu lhe trouxe aqui. Eu sei que você não vai prometer nada. Que você nem pode. Mas que você abraça a nossa causa. Abraça a causa de um bairro, Juliana. Que é o quarto mais assaltado. O meu filho foi assaltado semana passada. Eu parei aqui hoje e fiquei com medo. É, não. Ele foi assaltado. O bairro tá assim. Ninguém sai mais rua à noite, direito. Não é só o nosso bairro. Eu sei disso. Ele foi assaltado há 10 horas da manhã. Mas aí a gente já não tem nenhum serviço. Aí todo mundo fica indignado com a prefeitura. As vereadoras ficam desgastadas. Os próprios deputados já vieram aqui na página. Aí, Juliana, pra completar, o prefeito prometeu construir 50 creches. Claro que ele não falou aquilo levianamente. Eu não acredito que ele falou isso. Eu acredito que no ato da empolgação ele falou. Então se ele prometeu 50 creches, uma a gente vai lutar. E outra é para o Beiramar também. Entendeu? A minha ideia só é essa. Eu não tenho raiva do prefeito. Eu tenho prazer. Eu quero ter o prazer de conhecer. Porém, eu paro, saio e dou de cara com a 5 de Maio vazia. Um deserto, uma praça que não funciona. O seu amigo que a gente estava aqui falando agora, o Júnior, vereador. É um amigão mesmo. Então, ele está dando uma moral danada na praça lá. Se não fosse ele, aquela praça ainda estava largada. Excelente, vereador, parceiro. Então, então, Juliana, o que a gente pode fazer? O que você acha? A gente está no caminho certo? Então, é meu feliz. Você tem acompanhado alguma coisa aí nossa? É o que você está fazendo. mobilizar a população, trazer o prefeito para ver a necessidade. Por quê? A secretaria tem que ter esse estudo. Hoje, quantas crianças já está no período de matrícula? Quantas crianças não conseguiram vagas? Também, olha, eu tenho um problema muito sério. Nós temos quatro escolas dentro do Beiramar de ensino fundamental, primeiro segmento. Só que, desde 2012, o Estado passou para o município o segundo segmento, que seria do quinto ano ao nono ano. Entendi, 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 entendi. Nós só temos o do Cipetra ali na região. Lotado. É. Então, eu puxei na tribuna, eu chamei na tribuna a responsabilidade da secretária de educação, que nós temos que ter uma das quatro escolas da prefeitura com um segundo segmento de sexto ano. Pelo menos uma turma de sexto ano, que é a antiga quinta série, porque as crianças de 11 anos, 10 anos, estão saindo do Beiramar, do Parque Duque, e estudando na Vila São Luís. Nem todo pai pode levar, e 10, 11 anos é uma idade que precisa estar próximo dessa região. Próximo. A gente está fazendo um documento, cobrando isso da Secretaria de Educação, para trazer isso. Porque, você imagina, o Parque Duque não tem creche, o Beiramar não tem creche. Cinco de Maio não tem creche. Cinco de Maio não tem creche. Quanto as crianças, porque também não nos dá para ter uma creche em cada bairro. Isso, para mim, pode ser até algum político falar. Mas não dá. Não dá, né? Não dá. Seria um sonho isso, mas eu não vejo. Eu não sou política de prometer. Até porque o vereador não faz obra. Não, eu acho que não tinha que ter uma creche em cada bairro, tinha que ter condições em cada bairro, né? Isso aí. Se tiver uma facilidade para a gente ir para o outro bairro... Eu sou a favor, sabe de quê? O transporte. Você falou que tem uma creche na Prainha. Que tem o transporte. Por que é naquela cidade do interior, do Nordeste? Daqui lá na Prainha, 800 metros. Tem um transporte que leva... Da própria prefeitura. É na prefeitura. Para facilitar os pais, né? É uma boa ideia, é uma boa ideia. Mas não tem vaga, já acabou a vaga na creche. O custo vai ser menor do que se ter uma creche em cada bairro. Então me diz aqui, nessa última eleição aí, você teve quantos votos? Então essa última eleição foi muito prejudicada. Porque eu vim candidata a deputada estadual. Eu votei você. Na última, muito obrigada. Eu vim e fizeram uma denúncia que eu trocava, voto por receita, remédio e tudo infundado. Só que quando a gente apoia um candidato que a gente acredita, na época eu estava apoiando o garotinho... Olhando. Então tudo que era mídia vinha em cima da gente. Ia pegar ele de qualquer maneira, né? O que que aconteceu? Eles são aliados. Como é que eu, candidata de terceiro, indo por um... no meu segundo mandato, vindo candidata a deputada estadual... O juro era que você ganhava. Ia ter um comitê eleitoral registrado no TRE com remédio dentro. Aí eu pergunto pra população, será que eu sou tão burra assim? Então o que que aconteceu? As pessoas que estavam aguardando ali, eu nem... não tinha nem agenda ali. Eu achei que você teve pouco voto, acredita? Mas tá explicado. Eu, na última eleição, agora passei pra vereadora. Mas por quê? Vou chegar lá. Então, o TRE foi onde meu pai tinha um projeto social que eu não tinha mais. Fez a vistoria, não tinha nada. Foi pro meu comitê e arbitrariamente as pessoas que estavam lá envolvidas na fiscalização pediram as pessoas que estavam lá me aguardando pra abrirem as bolsas. Quando abriram as bolsas, foram tirando tudo e colocaram e fotografaram. Não tinha nada comigo, não tinha nada. Meu comitê era registrado. Então, hoje tem políticos aí na cidade que dizem que a cadeira que eu tô sentada é dele. É mesmo? É, só que assim, eu ganhei eleição e eu acredito naquele lá de cima. Porque quando você erra na terra, você é cobrada na terra. Então, foi uma campanha muito difícil. Onde eu vinha pedir voto e as pessoas falavam, mas você tá ineligível. Seu voto não vai aparecer. Então, foi uma campanha que eu trabalhei muito. E muitas pessoas não acreditaram. Eu falei assim, essa ganhou porque o pessoal conhece ela. Eu falo aqui pro pessoal. E assim, e Deus também tava no controle. Por quê? Porque o que eu passei nessa eleição, que eu não desejo nem, se um dia eu tiver um inimigo na face da terra. Só que eu coloco assim, eu sou escolhida de Deus. Então, esse mandato foi Deus que me deu por causa da covardia que fizeram comigo há quatro anos, três anos atrás. E assim, ganhei no voto e na raça. E tô aqui honrando cada um que me deu um voto. Que acreditou no meu trabalho, que acreditou no nome do meu pai. E vou levar ele até o final. Olha, gente. Ai, meu Deus. Respondeu, Roberto, respondi. Respondeu, respondi, 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 respondi. E o que que você, pelo pouco que você tem acompanhado nessa página aí, que você pode dizer aos moradores aqui do bairro? Juliana, eu não sou o canjato e vereador, não vou ser candidato. Não, se você for também. Não, 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 pera atenção, por favor. Eu não sou o canjato e vereador, não é porque se eu for também, não. Olha só, eu não quero ser canjato e vereador. Eu queria passar essa parceria com os políticos. Eu acredito que a Juliana, se fosse moradora aqui do bairro, ia gostar de ter o Gregalbo aqui, lutando por um bairro melhor. Junto com a Juliana, poxa, poxa, essa internet vai me deixar doido. Eu acho que você iria gostar. Eu acho que os vereadores têm que gostar mesmo, porque a minha ideia aqui só é divulgar o bairro. Eles, vocês que trabalham. Eu tenho meu trabalho, você acabou de conhecer aqui, o meu balcão. Eu trabalho com alimentos há 18 anos. Eu não tenho esse interesse, porque não é o meu chamado. Você falou que deu três, quatro vezes e vai cair, eu vou ficar calmo. Então, Deus, né, escolheu você, como você falou. Você tem essa chamada. Eu não tenho essa chamada para ser político, de fato. Eu posso ficar nos bastidores, já cansei de fazer festas de rua. As festas desse inco de mara, eu que organizava. Eu parei, devido ao uso desenfreado de drogas e confusão também. Porque a minha opinião hoje, festa de rua, já deu. Ninguém mais aguenta ficar na festa de rua com medo. Então, minha opinião sobre festa de rua é essa. Então, Juliana, qual o recado que você pode passar aí para os meus amigos aqui do Gênes do Porto, Bela Vista, sobre o nosso projeto da creche? É uma loucura? Não. Não é loucura. Não, mas é ter o pé no chão e saber do prefeito. Não sei se você já chegou até ele para perguntar. Não me deixam chegar. Eu não sei, eu acho que é muito difícil. Não sei se eu vou conseguir ter a oportunidade. Quero te convidar para você ir comigo nele. Consegui, consegui. Terça-feira? O dia que você quiser. Seis horas da manhã? Eu vou. Não vamos. Terça-feira. Eu vou, com o maior prazer. Terça-feira eu vou atrás dele lá no hospital e eu quero você comigo. Tá bom. Seis horas da manhã vai chegar. Combina com ele direitinho, eu vou com o maior prazer. Olha, prefeito Austin Reis. O prefeito Austin Reis é uma pessoa muito acessível. Eu não tenho nada contra o prefeito. Ele é uma pessoa que é de fácil acesso. Tem muitas pessoas que reclamam. Eu não posso fazer nada. Gente, eu tenho que ser a pessoa neutra, partidária. Sobre o que eu estou vendo. E o que eu estou vendo, né? O que eu estou vendo eu não posso condená-lo. Assim, acabou, 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 acabou. Não posso. Não sou hipócrita. Sou empresário também e sei o que é pagar a folha de pagamento. Agora, não vou botar a mão na cabeça dele se ele estiver errado. A minha cobrança com ele é creche. Então, se a tua cobrança é servidor público, cobra ele. A minha, ele prometeu construir 50 creches. Um dia ele coloca isso em prática. Se colocar, a gente conseguir. Então, a gente tem que cobrar. Eu tenho o prazer de conversar com ele. Eu não tenho rabo preso com ninguém, Juliana. As pessoas, olha só, teve esse escândalo aí agora da votação aí lá no... Na Lerge. Nossa! O pessoal que metia o pau no Aston Reis sequer vem na página. Por quê? Trabalha para outros grupos políticos. Então, eu, cara, eu não tenho político de estimação. Eu não tenho político. Eu quero a creche. Eu quero um bairro melhor. Eu quero andar na rua ou receber a vereadora aqui no bairro sem ela ter medo de entrar logo. Porque qual é o risco de ser assaltado? Isso está em toda a cidade do Gui de Caxias. Semana passada, vocês viram que eu coloquei no Face? Eu vi, cara. Meu carro, sem seguro, levaram 10 horas da manhã. Sem seguro, vereador. Ai, 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 ai. Mas é a realidade, ó. Isso é a realidade que a gente vive. Entendeu, Juliana? A gente não espera acontecer com a gente. Eu sei que o papo está meio apertado. Hoje é jogo do Flamengo. Sei que você vai ver o jogo do Flamengo. Vamos pra cima deles. Eu vou torcer muito hoje, gente. Eu vou torcer muito hoje, tá vendo? É contra a dama, né? Tá vendo? Ai, quebra-ferra. Eu vou torcer muito hoje. Meu marido é vasco. Aí. Já falei, desliga o secador, hein? Senão nem volta. Manda um abraço aí pro pessoal, né? Quero dar aqui já. Ó, vou te cobrar a minha ida com o prefeito, hein? Quero cobrar. Segunda, terça-feira, eu vou estar lá às 3 horas da manhã. A gente vai se falar lá nos apes. Isso, isso, tá bom. E o prefeito atende todo mundo. Show de bola. Tá? Dá um recado aí pro pessoal, do jeito todo, especial. Quero agradecer a todo mundo. E assim, é dizer, gente, a violência tá em todos os lugares. Que a gente tenha mais amor no coração. Que a gente pratique o bem. Por mais que alguém pise no seu pé, vamos praticar o bem. Vamos pedir desculpa quando a gente for pisar. Porque o mundo tá perdido. As pessoas estão com amor no coração. Eu tenho um motorista de ônibus que aquele ali todo dia passa. Eu atendo na praça do Beramar e me dá um bom dia. Mas tão gostoso. Então falta isso no ser humano. É um bom dia. Às vezes a gente entra num problema. Quem esquece de dar um bom dia? Eu entrei na UPA agora. As pessoas que estão ali dentro, elas querem um sorriso. E eu brigo muito por isso. Nós temos que ter o amor no coração para distribuir. Show de bola. E eu quero agradecer aí. Tô junto na luta. Junto com o vereador Júnior Wilson. Meu amigo aqui do lado que lutou muito. Meu amigo Chico Borracheiro. E o Catite, vereador. O Catite. Que eu vou ligar pra ele hoje quando acabar o jogo. Falei aí, ó. Parou de secar, né? Eu tô junto com o Catite hoje. Catite. Hoje vamos torcer muito. E dizer que... O Catite mora aqui nessa rua. Nós temos tudo pra essa creche funcionar. E eu vou estar ali na torcida. O que eu puder fazer, a gente vai estar fazendo. Era isso que eu queria saber. O que você puder fazer, Júlia? Eu tô te devendo. As indicações que eu fiz assim que eu te conheci. Eu tô te devendo. Peraí, nem combinamos isso. Vocês lembram que eu falei, gente? Eu tenho indicação pra creche 5 de maio. Só que assim, eu acho que foi do segundo mandato. Já tem tempo já, né? Tem tempo. Eu já pedi meu gabinete pra levantar, só que as meninas trabalham lá triplicado. Eu até perdoo elas. Mas eu vou parar e vou procurar junto. Não, show de bola. Pode falar. Só isso. Não tem nada. Já me soltei muito. Pessoal, pra quem estava tímida, né? Falou bem, né? Falou bem. Eu trouxe a Juliana aqui pra vocês conhecê-lo, né? E... Chamar ela, né? Pra entender o caso que a gente tá vivendo aqui na Ciclo de Maio, né? Ruas perigosas, como em todos os bairros. Isso aí falta, em minha opinião, um pouquinho de articulação política de todas as esferas, né? É uma coisa que é devagarinho mesmo. A gente vai chegar lá, trazendo serviço público pra um bairro que não tem nada, né? E a creche, né? É um sonho. Nós vamos lutar por ela. E aqui fica o meu agradecimento. Aqui fica o meu agradecimento pra você que esteve. Vou cobrar a Juliana que eu vou falar com o prefeito. Se ela não cobrar, eu coloco ela na rede, ó. Uh! Quero saber. Então, gente, ó, um abraço pra vocês hoje. Um bom jogo aí, né? E vamos na nossa reunião agora sábado. Convidei a Juliana, mas ela já está já com compromisso. Se ela puder vir... Hoje eu vou pegar essa internet, eu vou quebrar ela. Hoje eu vou quebrar ela no pau. Olha só. Sábado agora é a nossa reunião no Espaço de Festas Jota Lan, né? Aqui na Rua do Galpão, né? Professora Maria José Machado, 129. Quero agradecer a Cátia, que cedeu espaço lá pro João. Agradecer a todos vocês que compartilham, que estão acreditando. Nós já estamos, Juliana, com 700 mil visualizações, mais de 700 mil visualizações em apenas seis meses. Já convidei você, já esteve aqui, além de você, ó, Cátia, Júnior Wills, o Auro, o Pancera, o Dica. Eu terei o prazer de receber todos os políticos que entendam que o nosso bairro está precisando de ajuda política. Quem está com a caneta são vocês. Então, sábado agora, se você puder, morador do Rio do Porto, Bela Vista, mais de vizinho, apareçam aqui neste endereço, Salão Espaço Jota Lan e Festas, que será o nosso terceiro encontrão. No primeiro encontrão, Juliana, conseguimos uma verba que nós vamos pressionar o deputado federal, Celso Pancera, de 250 mil, eu forcei a barra pra ele falar 300, ele assinou 300, e em fevereiro será a assinatura oficial dessa verba para a Escola Municipal de Torres dos Santos. E o pessoal falava que a festa aqui, a página era brincadeira, 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 e estamos aí. Juliana, eu agradeço aí a sua presença, né, pode contar comigo pra divulgar o que for. Tamo junto, um abraço aí na sua família, faz o seguro do carro, pelo amor de Deus, pra não ficar divulgando. Um abraço aí a todos que curtem a página, sábado eu aguardo vocês lá. Quem não estiver aqui...